Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança E de alegria Eu cantava, eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás Só melancolia os meus olhos trazem Ah, quanta saudade a lembrança faz Se houvesse retrocesso na idade Eu não teria saudade da minha mocidade Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança E de alegria Eu cantava, eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás Eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás